Olá amigos, nesse vídeo eu vou falar sobre as origens dos zumbis, hoje eles são muito populares através da nossa cultura mas poucas pessoas sabem que a origem dele vem do Haiti um cientista chamado Davis, ele foi até o Haiti no ano de 1988 para pesquisar o que estava acontecendo, de onde surgiam esses zumbis, como eles eram criados então ele descobriu que um feiticeiro chamado Bokor, assim como eles chamam lá no Haiti, Bokor ele era responsável por criar zumbis, então ele pesquisou do que era feito, uma substância que eles utilizavam e entre elas tinha o que se chama o Butterfish, que é aquele peixe que para quem não sabe ele começa bem fininho assim e depois ele inche um montão assim para quem já viu esse peixe ele tem uma toxina chamada Tetrodotoxina ela é responsável por paralisar as pessoas, é como se você estivesse realmente morrido então houve um caso inclusive de uma pessoa que foi constatada como morta por um hospital anos depois ela voltou aos seus familiares, dizendo que tinha sido transformado em um zumbi por um feiticeiro Bokor então o hospital tinha ali o registro da morte dela, a gente sabe que isso é factual a gente só não sabe necessariamente como era feita da toxina, fora o Butterfish a maioria utilizava alguns tipos de sapos, outros tipos de aranhas, cobras, inclusive restos de humanos então a gente não tem certeza de exatamente como é feita essa toxina porque quando foi levado em laboratório os ratos não responderam da mesma maneira apesar de eles ficarem paralisados a curto prazo, depois eles voltavam à consciência então não é só toxina que faz isso com isso algumas pessoas simplesmente não fazem ideia de como os zumbis surgiram e a próxima vez que você vê um zumbi você vai ter certeza de onde ele veio, veio da cultura haitiana é possível sim que existam zumbis vivendo lá ainda hoje, criados a partir de feiticeiros Bokor ainda é muito misterioso, a pesquisa do Davis não foi conclusiva, porque a gente não conseguiu reproduzir em laboratório ninguém criou um zumbi em laboratório os ratos talvez não respondam muito bem a pequenas quantidades de veneno ou talvez tenha feito o pó de maneira errada bom, isso é tudo que eu sei sobre se inscrevam, compartilhem e até a próxima tchau, tchau